A nossa equipe chega aqui na central, olha aí, mostra aí força tática do primeiro, mais na frente força tática do Promorá, mais na frente força tática da nossa polícia militar do estado do país trabalhando. E um detalhe, um homem está sendo conduzido aqui, ele é menor, a nossa equipe já descobriu, é menor, mas estava armado, ele estava armado e a arma está nas mãos do sargento, olha aqui. O sargento Edson, ele que é da polícia militar, ele que pertence à força tática, está aqui a tenente comandando essa guarnição, mais dois PMs e a gente percebe que ele é menor, está aí ó, menor, mas está algemado, imagina se é maior. Estava com essa arma aí, a preocupação é para que este homem queria esta arma, porque agora ela está nas mãos da polícia. Tenente, a senhora comandando aqui, essa guarnição, esse homem armado, o que é que ele conta dessa arma? A versão dele é que ele estava na nossa área lá, para tentar eliminar um desafeto, desafeto esse que ele relata que matou o irmão dele ano passado. E a polícia, mais uma vez fazendo seu trabalho rotineiro, conseguiu tirar de circulação essa arma de fogo que estava na mão desse indivíduo aí. Pouco minuto depois que a gente recebeu a denúncia, que ele estava numa bicicleta, com a camisa amarela que está na mão dele aí agora, e tinha passado na rua Henriqueta Teixeira, nossas viaturas já estavam na área fazendo ronda, prontamente a gente fez a perseguição, fez um cerco no local que ele tentou se abrigar lá, e conseguimos pegar o elemento com essa arma de fogo ainda. Meu filho, polícia tu não é porque tu é menor. O que é que tu quer com essa arma, me diz? Eu não queria matar ninguém não, senhor. Mas um irmão teu foi morto? Sim, foi quem matou lá no seu Zé. E tu estava no pensamento de se vingar? Era hoje a vingança ou era amanhã? Quando era? Só no pensamento de matar só ele mesmo que matou meu irmão. Só no pensamento de matar esse que matou teu irmão? Só quem matou meu irmão mesmo. E quem foi que matou teu irmão? Quem foi? Foi o Piná, que o Guga e o Valdivino. Esses dois que mataram teu irmão? Foi o Piná. Então tu ia matar qual dos dois? Os dois ou um dos dois? Qualquer um deles. Que entrasse tu ia apagar. Qualquer um que entrasse ia meter bala. Ia meter bala. Então ele confirma que ia meter bala. A tenente tem razão. A tenente não inventou nada nessa história. Ele ia sim tirar a vida daqueles que tiraram a vida dos irmãos dele. E a nossa equipe chega junto aqui. Malente, então na tela da TV Antena. Dez!